Foi numa sexta-feira no churrasco com os amigos que eu fui te encontrar Tava junto contigo um gole no paraíso, com você eu quero estar O efeito do seu cheiro me deixou todo sem jeito, por você fui me apaixonar Eu perdi o juízo, é você que eu preciso pra minha vida continuar Minha vida sem você, já tentei mas não consigo, quero te esquecer Mas é por você que eu vivo Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Vou passar no boteco, vou encher o caneco, eu vou curtir a vida Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Eu tô só de boa, tô sorrindo à toa, eu vou ser feliz da vida Minha vida sem você, já tentei mas não consigo, quero te esquecer Mas é por você que eu vivo Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Vou passar no boteco, vou encher o caneco, eu vou curtir a vida Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Eu tô só de boa, tô sorrindo à toa, eu vou ser feliz Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Vou passar no boteco, vou encher o caneco, eu vou curtir a vida Vai, vai, vai ser minha escolhida, vou namorar com a binga Eu tô só de boa, tô sorrindo à toa, eu vou ser feliz da vida Eu tô só de boa, tô sorrindo à toa, eu vou ser feliz da vida Vou passar no boteco, vou encher o caneco, eu vou curtir a vida Vai 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 Vai